Música Mais uma vez os nossos aplausos, aplausos, aplausos Chega do nosso amigo Santos Música Música É o Santos de Bom Para quem não me conhece, eu vou me apresentar Para quem não me conhece, eu vou me apresentar O meu pai me enviou para as bandeiras de jantar O meu pai me enviou para as bandeiras de jantar Música Para chegar a terra que eu vim fazendo meu caminho Para chegar a terra que eu vim fazendo meu caminho O meu nome é Sinha, filha do seu domingo O meu nome é Sinha, filha do seu domingo Meu pai está recuperando a senhora que ele fez Meu pai está recuperando a senhora que ele fez Música 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 Música